Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E teve alguém que você conheceu que você era fã? E ficou assim, emocionado? Ah, sim. Já aconteceu. Uma vez, eu vou até contar aqui, cara, a Tata vai lembrar, eu vou contar, eu fiquei muito decepcionado. Se ele estiver assistindo isso, um dia eu vou assistir o João Gordo, cara. Eu era fã do João Gordo. Ah, meu Deus. Ele vai chegar aqui quebrando tudo. Tomara. Fã! Não, eu parei dele seguir tudo. Parei de seguir tudo. Por quê? Todas as coisas. Porque eu estava no aeroporto, estava no aeroporto de boa, assim, tal. E eu sou fã da MTV, todo mundo. Todo mundo da MTV, eu sou super fã. Fiquei minha adolescência toda vendo MTV. E aí eu vi o João Gordo. Mas eu fui no impulso, assim, e levantei. João! Berrei no meio do aeroporto. João! João! E aí fui direto, assim, ah, sou seu fã e tal. E apertei. Ele olhou com uma cara de desprezo pra mim. Ele deu uma mão mole, assim, ó. Fez assim, ó. Eu fiquei tão triste, cara. Eu me senti tão mal. Eu fui pra trás, eu fui voltando de ré. E sentei e fiquei assim. E tinha um outro cara comigo, o brother, meu DJ lá. A gente estava vindo do Rock in Rio. Eu estava todo feliz que tinha cantado. Vocês estavam na emoção, né? Cantado no Rock in Rio, pá, mó massa. Aí sentei do lado dele, ele, tá tudo bem, cara. Eu falei, tá. Fiquei mó triste, assim, sem reação. Aí eu peguei a fila... A fila pra entrar no avião. E ele estava sentado aqui. E eu estava aqui, assim. E eu mó puto, assim. Filho da puta. Vou parar de seguir em tudo. Não gosto mais de ti. Aí eu estava parado, assim, na fila. E aí chegou um fã meu do nada berrando. Mussol, mano! Aí eu falei, ó. Vou provar pra ele como é que trata um fã. E aí, meu mano, tudo certo? Pô, quer tirar foto? Tamo junto e tal. E ele parado ali do lado. Eu junto, tirando foto com o cara. É isso aí, pô. É nóis e tal. E depois disso aí... Aí você pagou os 10S que você prometeu pra esse cara? Paguei. Eu liguei pra um fã. Eu liguei pra um fã. Não, mas foi muita coincidência de ter acontecido ali, né? Eu fiquei mó triste, cara. Sério, eu fiquei triste. Imagina a decepção. A gente tem o hábito, assim, entre os comediantes e da gente sempre fazer isso com o outro quando a gente encontra em algum lugar. Outro dia eu estava passando na rua do Nando Viana e ele estava na rua esperando o Uber. Aí eu estava assim, eu vi reconhecer, eu beijo, eu falei... Nando Viana! É legal, né? Não fica na emoção. É maravilhoso, cara. Mas depois disso aí eu fiquei com trauma. Qualquer pessoa famosa, assim, que eu encontro, que eu sou fã, eu não falo mais, cara. Você só cumprimento. Não, nem falo, nem vou falar. É mesmo? Eu fiquei com medo de me decepcionar, assim. Tipo assim, pô, eu gostava muito. Eu assistia tudo, todos os programas e tal. Seu coração partiu real, né? Tipo assim, não porque ele não me reconheceu. Eu não falei quem eu era. Tipo, eu sou o Mussol Marana. Eu falei, ô cara, eu sou teu fã. E ele olhou com uma cara de, tipo, desprezo. Azar o seu. Azar o seu. Foda. Eu já ouvi falar, ah, ele é assim. Mas foda-se que ele é assim. Foda-se. Eu queria um abraço. É, não, não queria nada. Eu só queria, tipo, ó, legal, cara. Pô, valeu aí, obrigado. Um sorrisinho, né? Só o olhar, assim, de tipo, assim, ó. Tipo assim, parecia que eu tava... Sai daí, seu mendigo, tá? Sai daí, seu lixo. Parecia isso, cara. Eu fiquei mó tristão. Mas você falou que você cantou no Rock in Rio, foi isso? Cantei, cara, no Rock in Rio. Foi muito bizarro. Foi o quê? 2017? É, foi. Teve um palco de youtubers lá. Eu achei muito que você ia trollar a gente agora, tá? Acho que era mentira? Não, porque ela falou... Você cantou no Rock in Rio e você fez assim... Cantei, mano. Eu tava lá embaixo. Eu tinha certeza que havia... Eu tinha... Não, porque você falou de um jeito... É. Cantei, mano. Cantei, é uma piada. A banda tava no palco e eu era o primeirão ali embaixo, ó. Cantei. Não, não, eu cantei. Foi muito massa. Tinha um palco gigante lá. Foi no ano que o Rodrigo Teaser cantou também, não? Ele falou que tinha um palco pra youtubers? Foi. Foi nesse? Foi, foi. Que tava o Castanhari. Foi, foi. Olha aquele ano do Rodrigo. Foi, foi demais, cara. E aí eu comecei... Eu levei meu DJ lá e tal. O DJ Monken lá. Pô, levamos um tocadista e tudo. Cantamos lá. E o legal que a gente tava cantando... E... E tinha um telão gigante que aparecia a minha foto, assim. Parecia, sei lá, eu... O... A Madonna cantando. Era um palco muito massa. E aí as pessoas iam passando e elas iam parando, assim. Porque elas não conheciam muito bem, né? Não era um show esperado. Era um palco da internet, assim. Da internet. Mas foi a estrutura tão louca quanto, assim. E aí eu cantando lá e as pessoas iam... Iam parando e juntando. Muito legal. E você cantou seus trabalhos autorais ou você misturou? Cantei minhas músicas autorais, só. É? Porque não dá pra cantar as batalhas, né? Não, às vezes você convidou alguém pra batalhar. É, mas é mais difícil. É, né? Pra fazer. Porque eu não faço improviso, né? Ah, não? Eu faço... É, tudo compor. Eu sou compositor. Então, tipo... As batalhas são todas escritas, né? E aí eu levei minhas músicas pra cantar lá. Foi muito legal. Que massa, cara. Essa experiência e ter batalhado com o Bob Esponja também. Com o Wendel? É, mas foi lá nos meus prêmios Nick, no palco lá. Que foda. Foi muito legal. Eu tenho no meu canal isso. Procurem lá, rapaziada. E aí o Bob Esponja tá no telão gigante. Mentira. E eu tô assim... E eu tô assim cantando e rimando com ele e a criançada, assim, tal. E no final, chuva de slime em mim, assim. Foi muito legal. Fizeram uma animação pra essa batalha. Eu não sei se eles chegaram a fazer algum trecho. Não sei se pegar o trecho do episódio, todos os trechos. Mas ficou perfeito. Era eu batalhando com ele no telão. Nossa, aquilo é muito legal. Eles deixaram, botaram o canal depois. Bom, bom. Acho que tem 20 milhão aquela batalha. Muito massa. Que massa, cara. Tá bom, né? 20 milhão. Tchau, tchau.